Outra pergunta que a galera está curiosa Quer saber se a trajetória do Odissei 1, 2 e 3 E por que ele não vingou depois do Crash Clayton, quer responder? Essa pergunta é até muito simples de responder Porque o Odissei, ele parou exatamente no Crash Porque, imagina A Magnavox, ela nunca foi realmente Nem a Magnavox, nem a Philips Elas não eram empresas focadas em videogame Se você for pegar um exemplo hoje É como você tem uma Sony E tem um produto chamado Playstation Hoje em dia, o Playstation se tornou uma marca tão forte E tão poderosa Que a Sony e a Playstation se tornaram empresas diferentes Você ainda vê a marquinha Sony Mas elas são empresas diferentes Existe a Playstation Brasil, a Playstation Mundo Que ela toca o negócio videogame No caso da Philips e da Magnavox na época Elas não tinham esse entendimento Então, o foco do videogame na época Era muito para vender televisão Que era um produto rentável E até hoje o é Tanto é que essas duas marcas Elas ainda continuam muito fortes no ramo de TV Mas o videogame não era uma prioridade Então, como ele não era prioridade E os concorrentes deles eram muito fortes Você vê o Odyssey Por mais que tenha sido um bom videogame E tenha concorrido até bem com o Atari aqui no Brasil Lá fora ele foi fraquíssimo Lá fora ele foi mais fraco que o ColecoVision e o TeleVision Então, a gente tem essa visão Agora, imagina isso na década de 80 Quando teve o primeiro crash Ela resolveu abandonar esse mercado exatamente por isso Porque você não tinha como continuar com esse mercado Eles sobreviveram muito bem Enquanto estava aquela era Pong Ou seja, que depois do Odyssey Nós tivemos uma sequência de Pong Da linha Magnavox Mas chegou um ponto que não tinha para onde evoluir E com a rejeição do mercado E com o crescimento dos computadores No mercado norte-americano Eles não tinham como produzir mais E por isso que eles abandonaram Até veio uma questão na minha cabeça aqui Na pergunta mencionou o Odyssey 3 Na verdade existe o Odyssey 3? Existe Eu ia mencionar isso A gente usa como uma referência histórica muito forte O do Crash de 83, 84 Mas é importante lembrar que isso é uma referência histórica importante Nos Estados Unidos Que era o farol dos videogames na época E na Europa e no Brasil A gente estava muito atrasado Tanto que o Atari mesmo Que todo mundo conhece Ele é de 76 E foi lançado oficialmente no Brasil em 83 Quando o Atari foi lançado no Brasil A Atari já tinha quebrado Já tinha lançado 2,600 5,200 E tinha quebrado Estava perdendo um bilhão de dólares por ano Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso